Gente, eu tava aqui gravando, editando os vídeos do canal e de repente, do nada, aqui começou uma chuva e eu fui ver, tá tudo escuro. O dia se fez noite aonde eu moro. Lembrando que eu moro no estado do Rio de Janeiro, na região dos lagos. E olha só isso aqui, gente, as imagens que eu recebi aqui. Pleno dia, o sol se escondeu no meio das nuvens, agora tá roncando trovoada e uma chuva muito forte. As luzes aqui do bairro se acenderam, as fotocélulas todas acenderam e olha a força dessa água, gente. É muita chuva, muita chuva, tá caindo chuva demais aqui. Graças a Deus não está ventando, mas tudo isso deve ser reflexo de algum tipo de tempestade aí, olha só. Aqui tá dizendo que a chuva vai parar daqui a uma hora, tá fazendo 25 graus aqui na cidade. Então, o negócio aqui tá meio que esquisito, tá? Como é que tá a tua cidade aí? Fala pra mim como é que tá a situação na tua casa e onde você mora. Que chuva é essa, né? Aqui, olha só, que chuva é essa? Dia vira noite no Rio de Janeiro. Já virou notícia, olha só. Assustador. Um forte temporal transformou o dia e noite no Rio de Janeiro na manhã dessa quinta-feira, dia 26. Nuvens carregadas se informaram sobre a cidade que entrou em estágio de mobilização. Alguns bairros foram atingidos por estragos, com quedas de árvores e alagamentos, por causa do vento e da forte chuva. Parte de um posto de combustível localizado na Avenida Monsenhor Félix, em Vaz Lobo, desabou e o material do telhado ficou retorcido. Além disso, os motoristas enfrentam congestionamento em algumas localidades, como na Avenida Brasil e na Ponte Rio-Niterói. Notícia da hora pra você, o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Então, realmente, o Rio de Janeiro escureceu. São 9 horas e 14 minutos. Essa chuva começou agora por volta de 9 horas em ponto. Estou em tempo real aqui com vocês gravando esse vídeo, só pra trazer essa informação de como ficou o Rio de Janeiro hoje. Escureceu. O dia ficou noite. Virou noite aqui no Rio de Janeiro. Uma forte tempestade batendo em todo estado. Então, isso é muito assustador. Tem hora, né? Muita trova. Olha só. E o detalhe. Os trovões, o barulho do trovão. Sabe quando passa um avião que a gente ouve o barulho da turbina? A trovoada que está rolando hoje aqui é atípica também, porque é um barulho contínuo. Não é aqueles trovões que vão e vêm. É um contínuo, sabe? Aquela coisa blu. É uma zoada esquisita. Então, não está muito normal, não. Agora, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado demais dessa atualização. E deixe aqui nos comentários o que aconteceu na tua cidade. Aconteceu algo parecido? Ou aí está de boa, está tranquilo? Então, deixe aqui nos comentários. Te aguardo no próximo vídeo. Beijo pra todo mundo. E Deus nos abençoe. Tchau!